E o amor humano E o amor visual E o amor humano E o amor humano E um homem Muito doce Uma parede um talpo Essesі Are you If you Do Of 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 Eu não quero ir, eu tô sem parte de você Como um marzinho, tudo bem, só pra toa Cê é do cheiro, minha perigo Vida não me corte, sem problema Hoje quero paz, eu quero amor Eu quero amor Vida não me corte, sem problema Não me corte, sem problema Vida não me corte, sem problema Hoje quero paz, eu quero amor Eu quero amor Vida não me corte, sem problema Estrada de que? A vida que esquece, nem de dor Eu não fiz uma coisa Eu já tenho Eu já tenho uma série Mas toda a vida é assim Quora essa mulher Hoje eu quero amor Hoje eu quero amor Mas não tem saco de tiro Você joga pra cima Vida não me corte, sem problema Hoje eu quero paz, eu quero amor Eu quero amor Vida não me corte, sem problema A vida que esquece, nem de dor Vida não me corte, sem problema É do que? Eu já tenho uma série Eu já tenho uma série Mas eu eu não vou Eu já tenho Eu já tenho Vida não me corte, sem problema E a palma da Rompê Que joga os traste nas cidades mesmo Esse seu caminho é tão fácil de se correr Essa vida é de outra, vida é de outra Eu tô todo com um amor de Deus Eu sou o progresso e o meu coração Hoje eu tô querendo, eu não gosto de fazer dor Hoje eu tô querendo, eu gosto muito doce Não me dá pra sair, eu não tô me zerando a dor Hoje só não tem pra lá e fazer desvendê Eu não me gosto de dizer, eu não me gosto de dizer mais Hoje eu não me gosto de dizer, eu não me gosto de dizer mais Hoje eu não me gosto de dizer mais